Bileca Transportes está selecionando o currículo de caminhoneiro. Empresa está com vagas disponíveis para motorista. A transportadora Bileca está em operação desde 1984, realizando o serviço de excelência e contando com algum sistema exclusivo no mercado de transporte de cargas rodoviárias. A empresa também é especializada no segmento de mudança entre diversos e diferentes estados. A empresa conta com uma frota de caminhões especializada em transporte de mudanças com capacidade para 30 metros cúbicos a 80 metros cúbicos. Toda sua frota passa por um rigoroso processo de manutenção, visando manter a qualidade do veículo e oferecendo um serviço de qualidade aos seus clientes. Para os candidatos interessados em fazer parte do processo seletivo da Bileca Transportes, devem possuir os seguintes requisitos. Carteira Nacional de Habilitação categoria E Disponibilidade para viagens Experiência comprovada na carteira de trabalho A empresa informa que os benefícios e salário serão divulgados aos caminhoneiros durante a entrevista de trabalho. Caminhoneiros interessados em participar do processo seletivo da Bileca Transportes devem enviar o currículo atualizado para o e-mail AuxiliarDP ArrobaBilecaTransportesTudoJunto.com.br Repetindo o e-mail AuxiliarDPTudoJunto ArrobaBilecaTransportes.com.br Com o título do assunto Motorista Carreteiro Beleza, meu povo? Então é isso. Essa é a nossa informação. A Bileca Transportes está selecionando o currículo de caminhoneiro Todas as informações abaixo na descrição do vídeo E o e-mail para enviar o seu currículo para a Bileca Transportes estará no comentário fixado Beleza? Peço a todos que sempre se inscrevam no canal para que não percam nenhuma notificação de vídeos novos Peço também que compartilhe o canal com um amigo, um conhecido, um familiar ou alguém que você saiba que está desempregado Peço também que você curta o canal e não deixe principalmente mesmo que seja para crítica ou para elogio Não deixe de deixar seu comentário na aba de comentários Lá também você pode expressar e falar sobre alguma dúvida que você está Beleza? Então essa é a dica do momento Boa sorte a todos Até a próxima AdSumos E aí E aí E aí E aí